Música 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 Seguiu Vagabundo já tá chorando É puta chantageada E a foda quando partir de frete se sabe que nos desenrola Até altas horas me lembra das nossas foda E o secto gosta, e o secto gosta Não, não me controlei, eu engastei o pau da chata Não me controlei, não me controlei Não, não me controlei, eu engastei o pau da chata Não me controlei, não me controlei Dentro do ferro, com o vidro fechado Sol do cremeiro, torrando um braseado Elas fica morta, quando eu passo Mas tô nem aí, tô contigo Quebra menina por cima, no clima é tudo de bom Olha que barbe tá cedo, não tá de raça o batom Dentro do carro, com o vidro fechado Ao som do dn, torrando um braseado Dentro do carro, com o vidro fechado Ao som do dn, torrando um braseado Bibi fica de quarto, na cama, em papo Tarede, cinza, vela, piranha Fica de quarto, na cama, em papo Tarede, cinza, vela, piranha Tô afim de te penetrar, libera Tô afim de te machucar minhas pernas Tô afim de te machucar minhas pernas